São cinco e meia, tô saindo aqui de casa pra encontrar com o Virgílio e Asa lá no PP. O plano é acompanhar os dois no treino, eles vão fazer 30 quilômetros. E aí? Bom dia, já veio correndo, né bicho? É até pertinho. Eu falava, tu parava lá em casa de repente. Bom, Guiara, tudo aí? Bom, Guiara. Tá besta, pequeno. Tá besta, pequeno. Tá besta, pequeno. Bom dia, tudo bem? Quando chegar ali, dar a metade no final, poder... Guiara. Porra, perfeito meu irmão, cara. Deixa eu olhar essa aí. Você tá melhor que prova oficial aí. Porra. Guiara. Guiara, Guiara. Bom dia, cara. Tudo bem? Só fez o leve, só fez o leve. Só, só fez o leve. Não, vai ter até moto mesmo. Aí, ó. Vai ter até moto mesmo. Vai ter até moto mesmo. Tá posta, tá posta. Qual é a posta? Pra quem chega por último lá? É mais fácil. Você tá bom de postar, né? É um sobrevivente. E sobreviver leva tudo. Só tem quem é a Nedil. Olha aí, afiado. A Virgílio, a rapaz aqui. E aí? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quero ver essa parada aí, meu irmão. Olha o Galen Rook aqui. Americano. Você viu o cara, ó. Vestindo. 2,38. 2,38. Porra! Porra! 15 aí, 4,20. Lógico que eu vou aquecer, né? Primeiro eu sou meio velhinha. Eu aqueço devagar, né? Mais ou menos aí. É. A gente vai mais devagar assim no começo até pegar o ritmo. Mas depois do terceiro quilômetro, a gente coloca aí pra 4,15 ali. 4,10, 4,15. Ficar até o décimo quilômetro. Depois diminuir pra 4 por quilômetro. Do décimo pro vinte. Do vinte pro trinta aí, cara, pode três e cinquenta, entendeu? Nos últimos quatro quilômetros aí, foi um pouco mais forte ali, 4K5, 5,40. Aí nos últimos cinco quilômetros, quem quiser sair também, fazer mais forte, aí cada um por si. Depois de vinte e cinco. Eu tenho uma porra correndo aqui, a gente vai correr vinte e cinco, vinte e seis. Ah, é? Vai fazer vinte a três e cinquenta? Entendeu? Galera, começou a sair do lado. Aquecendo aos quatro e vinte, vai descendo. Deixa doer, porra! Deixa doer, porra! Deixa doer, porra! Vamos, vamos! 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 Beleza! Vamos! Estamos lá. Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.